Música Prazo de inscrições para o programa Universidade para Todos ProUni termina nesta sexta-feira. Resolução do Conselho Federal de Trânsito proíbe o uso de faróis xenon nos carros, só vale o de fábrica. 70 mil toneladas de óleo tóxico vão ser rastreadas pelo Ministério do Meio Ambiente e retiradas de circulação e veja também. Coleta seletiva de lixo. Governo quer conscientizar todos os brasileiros da importância de se colocar o lixo no lugar certo. Uma campanha do Ministério do Meio Ambiente quer preparar a população para que até 2014 todas as cidades façam a coleta, como está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os cuidados com os fogos de artifício com a chegada das festas juninas. O principal cuidado é não deixar criança e pessoas alcoolizadas manusear fogos de artifício. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Boa noite. Você já ouviu falar em bifelinas policloradas. O PCB, como é conhecido entre especialistas, é uma substância que contamina inclusive o leite materno. Trata-se de um óleo tóxico que precisa desaparecer do Brasil. Um desafio para o Ministério do Meio Ambiente. Para isso, vai fazer um inventário para rastrear onde estão localizadas as 70 mil toneladas da substância. O compromisso de acabar com o óleo tóxico aqui no país, em quatro anos, foi assumido pelo governo brasileiro durante a Convenção de Estocolmo. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. A maior parte do óleo, chamado PCB, altamente tóxico, pode ser encontrada em transformadores no Brasil. Isso porque ele atua como um eficiente isolante térmico, capaz de suportar altas temperaturas e inibir o poder das chamas. Mas quando é descartado de forma inadequada, contamina o solo, os rios e os peixes. E uma vez ingerido, o PCB não é mais eliminado pelo corpo humano, o que pode causar doenças como câncer e contaminar até o leite materno. O grande problema ambiental deles é porque eles são muito persistentes, né? Décadas de tempos de meia-vida. E outro problema ambiental é que alguns desses PCBs têm estruturas do tipo de oxina. Então eles têm toxicidade do tipo de oxina, que são as substâncias ambientais talvez as mais tóxicas, as mais problemáticas, né? Suspeitas de causar câncer e uma série de outros efeitos. Por causa dos malefícios, no Brasil, desde 1981, é proibido vender, importar ou produzir o PCB. Mas ainda é preciso identificar onde estão os restos do produto utilizado ao longo de décadas. A professora orienta uma tese que já identificou a presença do óleo tóxico no fundo do Lago Paranoá, em Brasília, em doses comparadas com a quantidade encontrada no Rio Tietê, em São Paulo. Pelo perfil, pelos resultados, a gente talvez já pode comparar com alguns pontos do sistema Tietê, em São Paulo, que apresentaram resultados semelhantes. Então tem que perceber sim, só não podemos afirmar com muita certeza a concentração deles ainda no Lago Paranoá. Tem que tentar coletar esses passivos e dar um destino ambientalmente correto para eles, incinerando, provavelmente. O Brasil tem até 2025 para banir completamente a cerca de 70 mil toneladas do óleo tóxico que ainda estão espalhadas pelo país. Para isso, o Ministério do Meio Ambiente quer mapear todos os transformadores e fazer um inventário definitivo. A primeira função do inventário é a gente identificar o que tem para a gente poder colocar a etiqueta, alertar a população, armazenar na forma correta, transportar e procurar a destinação final. Esse é o nosso maior objetivo. Mas, além disso, quando a gente tiver o inventário pronto, a gente vai poder ter uma ideia das áreas contaminadas com PCB e da população envolvida com isso. Você sabe separar o lixo seco do lixo úmido? Muita gente não sabe. No Brasil, apenas 8% dos municípios adotam a coleta seletiva. E o Ministério do Meio Ambiente quer acabar com os lixões a céu aberto. Para isso, lançou uma campanha do governo que incentiva a coleta seletiva de norte a sul do país. A meta é, nos próximos quatro anos, implementar a coleta seletiva, conscientizando a população para que todos saiam ganhando. Muito bem! A pequena Emília aprende desde cedo o que fazer com os restos de alimentos. Abastecer o minhocário faz parte da rotina da família. Uma alternativa para reaproveitar o lixo orgânico. Aqui, com a ajuda das minhocas, quase tudo vira adubo. E Lia garante, é de boa qualidade. O que ficou no meio, eu posso usar como adubo, misturar na terra. E na caixa de baixo, onde tem essa torneirinha, tem uma torneirinha aqui, aí vai sair o adubo líquido, o churume, que a gente pode usar para regar a planta, e que é melhor do que qualquer adubo químico. Uma forma de se conscientizar também sobre a quantidade de lixo que a gente produz, né? Então a gente acaba diminuindo o desperdício, tentando estragar menos coisa. E é um hobby também, né? O que sobra de material orgânico vai para esta lixeira. O lixo seco é jogado num cesto separado, pronto para reciclagem. O condomínio de Lia, em Brasília, já adotou a coleta seletiva. Ainda é muito pequeno o número de pessoas no país que tem essa consciência de que com simples atitudes é possível cuidar do meio ambiente. Hoje, apenas 8% dos municípios brasileiros fazem a coleta seletiva. Uma campanha do Ministério do Meio Ambiente quer preparar a população para que até 2014 todas as cidades façam a coleta, como está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A ideia é justamente que o brasileiro adote novos comportamentos. Nessa primeira fase é separar o lixo seco do molhado. Quer dizer, o lixo orgânico, tudo que for casca, osso, o resto de comida é o lixo orgânico. Tudo aquilo que for recipiente, pet, plástico, tudo isso é lixo seco. Só essa separação do lixo seco do molhado já vai fazer com que nós possamos reciclar o lixo seco. Era uma vez uma garrafa pet. A campanha está no ar na TV, rádio e também em revistas e na internet. O governo quer que mais pessoas sigam o exemplo de Lia. E ela dá a dica, vale a pena começar a mudança de hábitos aos poucos. Se você pensar em fazer tudo o que você acha necessário para a ecologia, realmente são mudanças muito radicais. Mas se você começar com pequenas ações, colocando um lixinho na pia para pegar os resíduos orgânicos e um lixinho na área de serviço para o seco, já é um começo. E aí depois a gente vai evoluindo, vamos dizer assim. Termina amanhã, dia 24, o prazo das inscrições do Programa Universidade para Todos, o ProUni. A seleção é de candidatos que buscam uma bolsa de estudo para o segundo semestre deste ano. São mais de 90 mil bolsas integrais e parciais oferecidas nessa etapa do programa. O ProUni funciona há sete anos e ajuda a pagar a graduação em instituições de ensino superior, particulares e também em cursos sequenciais de formação específica. A repórter Cleide Lopes tem os detalhes sobre os prazos. Podem concorrer às bolsas estudantes que fizeram o exame nacional do ensino médio ENEM em 2010 e que tem atingido no mínimo 400 pontos na média das notas. As inscrições serão feitas em uma única etapa com três chamadas sucessivas. No ato da inscrição, o candidato pode escolher até três opções de curso e instituição. O resultado da primeira chamada será divulgado na próxima segunda-feira, dia 27. Os candidatos pré-selecionados terão até o dia 6 de julho para comprovar a documentação e fazer a matrícula na instituição de ensino indicada. A segunda chamada está prevista para o dia 12 de julho, com prazo para confirmação da documentação até o dia 19. E a terceira e última chamada será feita no dia 25 de julho, com prazo até o dia 29 para a matrícula. Cleide Lopes para o NBR Notícias. Já está valendo a resolução do Conselho Nacional de Trânsito que proíbe a circulação de carros com farol Xenon, aquele farol com tonalidade azulada e que pode atrapalhar a visão dos outros motoristas. Só os carros que saem de fábrica com esse tipo de farol estão isentos da resolução. Nesta concessionária, dois carros do mesmo modelo, lado a lado, mostram a diferença. A luz convencional é amarelada, já a de Xenon tem tom azulado e é bem mais forte. Segundo o gerente, a procura por carros novos com faróis de Xenon começa a crescer, mas ainda não é preferência entre os compradores. Hoje, 20% dos clientes preferem o farol de Xenon. A intensidade luminosa dos faróis de Xenon chega a ser três vezes maior que as das lâmpadas convencionais, por causa do gás xenônio. Antes da nova resolução, era permitido fazer a troca dos faróis. Agora, quem se arriscar está sujeito a multa de R$ 127,69 e cinco pontos na carteira de habilitação. Para este comerciante de acessórios automotivos, a procura por esses faróis representava 30% do movimento da loja. Jenner chegava a vender em média 30 kits por mês. Agora, alguns clientes voltaram para instalar os originais. Receio de tomar multa, porque agora as multas são bem pesadas e ninguém quer tomar prejuízo com isso. Este professor da área técnica automotiva explica que, em muitos casos, o serviço de instalação de faróis de Xenon em lojas é inadequado. Por isso, perturbam a visão dos motoristas, que vêm em sentido contrário. Já na maioria dos carros que saem com o acessório de fábrica, a instalação segue normas. E muitos modelos vêm com sensor de direcionamento de luz, como mostra esta simulação virtual. É um conjunto. Além do farol, o sistema conta com sensores na suspensão que vão trabalhar para que o foco da luz permaneça sempre direcionado ao solo. Evitando, assim, ofuscar a vista do motorista que vem à frente. Como é que o senhor viu essa decisão do Contran de proibir agora a instalação nas lojas? De só valer aqueles que já saem de fábrica? A decisão é válida, porque provoca muito acidente. O veículo com farol muito forte, ofusca a vista de quem vem na frente, perde a visão e provoca acidente. Então, a decisão é válida. Com a chegada de São João, o risco de queimaduras aumenta. Nesta época, os acidentes com fogos de artifício, balões e fogueiras são comuns. Em média, são 100 internações durante o período de festas juninas. As festas juninas fazem parte da cultura brasileira. Música, dança e comidas típicas são o lado positivo das comemorações. Eu vim aqui para a festa junina, porque eu gosto de comer. E eu gosto de quadrilha, porque é mais divertido. O negativo está nos acidentes com fogueiras e fogos de artifício, manuseados sem cuidado ou sem preparo. De acordo com o Ministério da Saúde, de 1997 até agora, foram 122 mortes causadas com fogos de artifício. De 2008 a abril de 2011, 1.382 pessoas foram internadas para tratamento de queimaduras. O maior número de internações foi no estado da Bahia, seguido de São Paulo e Minas Gerais, com 165 internações. Em média, são registradas mais de 100 internações no país entre os meses de maio e julho, por causa de acidentes com fogos de artifício. 39% das pessoas vítimas desses acidentes são homens de 20 a 49 anos. Crianças e adolescentes até 14 anos representam 23% dos atingidos por queimaduras e explosões de artefatos. Segundo este major do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, de maio a julho, são 50 acidentes, em média, na capital federal. Há casos de feridos graves, com mutilações e amputações de membros. O bombeiro lembra que muita gente não lê as instruções das embalagens antes de soltar os fogos e ensina como fazer com alguns modelos. Esse que acabou de deflagrar, você vai retirar e colocar embaixo, como segurança. Quanto mais distante o rojão que vai deflagrar estiver de você, melhor. E aí você pega os pavios e inverte o último, para não correr o risco de cair nem uma faísca e acender o outro. Invertido o pavio, você libera o pavio para acender. O principal cuidado é não deixar criança e pessoas alcoolizadas manusear fogos de artifício. Sempre ler o manual de instrução do próprio fogo de artifício, ele já vem dizendo a distância, qual a classe do fogo de artifício, quem pode soltar, quem não pode, distante de que, residência, fios elétricos, hospitais. Então esses cuidados aí são os básicos para você evitar um acidente com fogo de artifício na sua festa. A coordenadora da área de vigilância e prevenção de acidentes do Ministério da Saúde, orienta como atender de imediato as vítimas de fogos de artifício. Em caso de algum acidente, a pessoa que sofreu o acidente deve procurar imediatamente um serviço de saúde, pode lavar a lesão com água fria, mas nunca deve colocar pomadas, nenhum tipo de substância em cima da queimadura, não colocar gelo. Então procurar proteger a área que sofreu a queimadura e levar imediatamente a um serviço de saúde. A presidenta Dilma Rousseff esteve nesta quarta-feira em Caruaru, cidade do Agreste de Pernambuco, que fica a 140 quilômetros de Recife. Dilma visitou a casa de Mestre Vitalino, um dos maiores artesãos e ceramistas do Brasil no século passado. A visita da presidenta Dilma Rousseff a Caruaru, cidade do Agreste Pernambucano, que fica a 140 quilômetros de Recife, começou pela Casa Museu de Mestre Vitalino, considerado um dos maiores artesãos e ceramistas do Brasil do século passado. Com uma obra que retrata o folclore e a cultura nordestinas, Mestre Vitalino imortalizou em peças de argila o agricultor, o vaqueiro, o sertanejo desta região do país. Toda essa escultura, porque é uma escultura, né, do Vitalino, do Mestre Vitalino, e agora, dos seus seguidores, da sua família, vir aqui ver tudo isso, é muito importante para o Brasil, porque é a gente valorizando as nossas raízes. Depois a presidenta acompanhou, junto com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, a tradicional festa junina da cidade, que ao lado da de Campina Grande, na Paraíba, está entre as maiores do mundo. Em Caruaru, a festividade em homenagem a Santo Antônio, São João e São Pedro, começou no último dia 4 de junho e vai até o próximo dia 2 de julho. A expectativa é que mais de 2 milhões de pessoas visitem a festa. É um prazer imenso estar aqui de volta, porque eu já estive aqui nessa festa, se eu não me engano, em 2009. É uma das festas mais bonitas do Brasil, é o São João. E eu estou aqui e também sinto imensa alegria pelo calor do povo pernambuco. ONU lança relatório mundial sobre drogas de 2011. O documento serve de referência aos governos para a implementação de políticas públicas para o setor. Preste atenção a essas imagens, feitas com o celular. Crianças contando o dinheiro que conseguiram com a venda de drogas. A área, no centro de Brasília, é dominada por traficantes e usuários. Eles chegam a usar pacotes de fraldas para disfarçar a negociação que muitas vezes é feita por pessoas bem vestidas. Dados do recém-lançado relatório mundial sobre drogas das Nações Unidas, mostram que em 2008 o Brasil teve a maior quantidade de crack apreendida nas Américas. 374 quilos. E ainda, 900 mil pessoas são usuárias do crack aqui no Brasil. É o maior número da América do Sul. Os traficantes estavam buscando novos mercados mais pertos, como Argentina, Brasil, Uruguai e o Chile, que são mercados interessantes porque tem um padrão de vida boa e que tem um poder aquisitivo bastante elevado. Segundo a Polícia Federal, a maior preocupação do tráfico é com relação às áreas de fronteira. Até pela posição geográfica do Brasil, está ao lado de países vizinhos onde ocorrem plantios do arbusto, que fornece a folha de coca e também de maconha. Então, termina que facilita a questão da entrada de drogas e também pela vasta extensão dessa fronteira. O governo se articula para combater o tráfico e tratar os dependentes. Está muito claro para o Brasil e para todos os países, eu acho que isso tem a ver com essa participação nesses fóruns multilaterais, que o esforço para o enfrentamento do problema mundial das drogas não é de nenhum país isoladamente. Nós estamos em Planaltina, cidade do Distrito Federal, que fica a cerca de 50 quilômetros do centro de Brasília. E aqui funciona o centro de recuperação Filho Pródigo. Além desse portão, existem hoje pelo menos 30 pessoas que estão se recuperando do vício do crack. Quase todos eles foram dependentes do crack, cocaína e do alcoolismo. E vieram para o centro de recuperação por vontade própria ou encaminhados pelo governo local. Já estou aqui há um ano e três meses, através da casa de recuperação eu tenho me libertado do álcool, do crack, da cocaína, da maconha. E graças a Deus eu já me sinto recuperado. Já estou, graças a Deus, apto a sair da sociedade, Deus já restitui a família. Estou muito feliz. O dia inteiro eles têm atividades para preencher o tempo ocioso, o que ajuda na recuperação. O homem não pode ficar naquela ociosidade, ele tem que estar trabalhando, ele tem que estar movimentando, ele tem que estar ocupando a mente com alguma coisa. É um trabalho que dá frutos e recompensa cada minuto que foi dedicado. Quem é você hoje? Hoje eu sou uma pessoa que já largou o crack, mas hoje eu sou um crack da bola. Criado para separar líderes de facções criminosas e desarticular possíveis rebeliões em presídios estaduais, o Sistema Penitenciário Federal completa cinco anos. Uma exposição fotográfica na sede do Ministério da Justiça em Brasília marca as comemorações. São 22 fotos que ilustram o cotidiano dentro das penitenciárias federais. Imagens que apresentam ao público o olhar dos agentes penitenciários sobre o dia a dia nas prisões de segurança máxima. Os próprios agentes tiraram as fotos nos quatro presídios que formam o Sistema Penitenciário Federal. Ele foi criado com o objetivo de retirar as lideranças criminosas das unidades prisionais estaduais, evitando motins, rebeliões, fugas. O objetivo é desarticular o crime organizado. Nesses cinco anos de criação já passaram pelo Sistema Penitenciário Federal cerca de 850 presos considerados de alta periculosidade. Hoje são 454 detentos nos quatro presídios que ficam em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Bonsoró, no Rio Grande do Norte, Porto Velho, em Rondônia e Catanduvas, no interior paulista. O Sistema Penitenciário Federal tenta e a gente vê que está conseguindo conciliar essa versão segurança, isolamento e retirada dos estados com também a reintegração social. O que seria assistência material, assistência saúde, a própria assistência educacional, assistência social com visitas da família, enfim. Segundo o Ministério da Justiça, uma das vantagens do sistema prisional é isolar os líderes criminosos e impedir o contato deles com outros detentos. Isso ajuda a diminuir o número de rebeliões nos presídios estaduais. Nesses cinco anos, a redução foi de 70%. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wagner Rossi, participou da reunião do G20 na França. O encontro reuniu os ministros da Agricultura dos países membros do grupo. O tema central foi a segurança alimentar. Por telefone de Paris, o ministro falou sobre a posição do Brasil de não aceitar o controle de preços no setor. O Brasil mostrou com toda clareza nas discussões que é uma ilusão querer fazer a contenção dos preços agrícolas através de regulamento. O único antídoto verdadeiro para enfrentar a volatilidade dos preços agrícolas é aumento de produção. E para isso, o Brasil é o país mais preparado do mundo. Então, nós viemos aqui mostrar aos G20 que o querer regular preço agrícola é um erro brutal. Por quê? Porque você pode até conter a alta de preços no ano. Mas os produtores vão fugir daqueles preços que foram controlados e no ano seguinte. Para faltar produto e os preços vão ser ainda mais altos. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. As reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Dói.